Desliguei todas as janelas Perdi-me no fundo da noite Por entrar dançadas estrelas Estamei a mim as lembranças Dançai com elas Na hora das minhas esperanças perdidas Solte os meus cabelos ao vento Tu me traz um cheiro doce Do mar ao fundo na praia Quinten como se fosse O meu homem Tu peux dire Que é que a l'air de sas E que quinten Do nas ondas Que o segredo me chamasse Sozinha aqui no meu quarto Este meu porto de abrigo Sozinha aqui no meu quarto Este meu porto de abrigo Devo o vinho de silêncio Que se vai em mim a crescer Fecho os olhos e estremeço Refio de prazer Ali Vejo a luz que me percala O corpo numa carícia Vejo os olhos e adormeço E me brilhar em delícia Sozinha aqui no meu quarto Este meu porto Este meu porto de abrigo Sozinha aqui no meu quarto Este meu porto de abrigo Sozinha aqui no meu quarto Este meu porto de abrigo Este meu porto de abrigo Sozinha aqui no meu quarto Este meu porto de abrigo Sozinha aqui no meu quarto Este meu porto de abrigo Ao baixo do salto Sozinha aqui no meu quarto Sozinha aqui no meu quarto De um balde comigo Esqueci o nome das coisas Os algarvios entre aspas Atrás ouvimos a namora Com as suas andorinhas E agora vamos recordar este Break the man Tears for fears Emissão de sábado à noite Na sua Antena 1 Um excelente fim de semana Se for na estrada Faça boa viagem